Durante a operação Semana Santa 2022 da Polícia Rodoviária Federal, um total de 69 motoristas foram autuados por alcoolimia e 22 pessoas foram detidas por diversos crimes. A assessora de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Elissa Urquiza, destaca que houve redução nos números da operação em comparação com 2021. Registramos uma redução de 70% no número de mortes, 82% no número de feridos e 6% no número de acidentes. Ano passado, nos quatro dias de operação, registramos 51 feridos e tivemos 7 mortes. Esse ano, registramos apenas 9 feridos e 2 mortes. No combate ao álcool, foram realizados mais de 2 mil testes de etilômetro, com 69 pessoas autuadas e duas detidas por dirigir sobre o efeito de álcool. No combate à criminalidade, registramos a prisão de 22 pessoas por diversos crimes, como roubo, furto e uso de documento falso. Destacamos ainda a prisão de um dos grandes líderes do PCC, realizada em Salgueiro, na BR-116. A operação ocorreu entre os dias 14 a 17 de abril e buscou coibir comportamentos que colocam em risco a segurança no trânsito. Juliana Santos, Rádio Cidade, todo mundo ouve e todo mundo vê.